Um gigante de apenas um metro e quarenta e cinco. No palco, Azulão se agiganta. Ganhou por isso o apelido de pequeno-grande. Um roseirão, uma expressão assim do forró, da música popular brasileira. Azulão tem uma vó linda, afinadíssimo, tem um ritmo impressionante, carismático. E é por isso que o apelido dele é o pequeno-grande. E quando ele sobe num palco, ele se agiganta. Ver um show de Azulão era sempre uma surpresa, porque você... Sempre acontecia um fato novo. Agora, nunca deixou de ser aquele cantor alegre, espontâneo e riquieto no palco, engraçado. Entendeu? Porque a figura dele é engraçada, mas essa é a imagem que continua. Azulão pode, Azulão é a atração, porque ele é realmente o melhor cantor de forró que eu já vi. Ele é um comediante nato. Tudo que ele diz é um gracejo. Mistura com as ideias que deram dele de ser bobo. Não, bobo, muito inteligente. É um poeta de mão cheia. Ele tem composições gravadas por Marinei, com muita gente aí. Pé do jatobá, com um touro de música, não sabe? Então ele é muito inteligente. Então é uma figura impressionante. E quando ele chega em qualquer festa, em qualquer forró, em qualquer baile, em qualquer show, e como diz o Matuto aqui no Agreste, ele incendeia tudo. Tem um público efetivo. É amado e querido pelo povo do Carvalho e região. Azulão é uma eterna criança. Ele não fica quieto, não. Azulão é inquieto. Prova notória que foi, não foi. O pessoal, eita, Azulão saiu de casa, sumiu de casa. Por onde está Azulão? A cidade todo dia sai procurando Azulão. Daqui a pouco, enquanto Azulão não é no meio da feira, no banco daquela ali, numa barra, ele diz, ah, calma, gente, eu estou aqui, tranquilo. Tu manda me a um cara de cana, rapaz. Quer um bolinho? Quer um bolinho? É muita razão, Azulão. Eu sempre fui o filho que mais gostei de andar com ele. Meus irmãos não gostavam muito de andar, não. Não, que pai dá rolé demais. Ele sempre foi assim, sempre foi muito andejo, feito ele fala, né, no linguajar dele. Ele gosta de andar, de sair, de fazer amizade. E eu gostava disso dele, gostava de estar com ele. E me despertou a curiosidade e eu comecei a ver que ele só era um pai comum, normal, assim, como ele, todo mundo gosta dele. Em Caruaru, ele é muito querido. Ninguém esquece o passado e nem apaga a história. Caruaru do meu tempo está mais bonito agora. As vezes ele passa lá na minha residência, ele passa lá na minha residência, aí, Humberto Boni, Humberto Boni, Humberto Boni, Azulão. Aí abre a porta, ele entra, tudo bom, compadre, tudo bom. Aí, se for lá um bolinho, porque ele gosta de bolo, de macaxeira, ele é muito ligado em macaxeira. É um bolinho, uma coisa e outra, um café, a gente começa a bater papo e começa a rir. Rapaz, eu também sou muito sorridente, assim, eu gosto muito de rir, né. E ouvindo piada, eu adoro. E ele começa a contar as histórias dele. Rapaz, daqui a pouco, nós dois caímos no chão, no chão da sala, rindo, rindo, feito menino. Azulão é muito bacana, é muito gostoso mesmo conviver com o Azulão. Pra mim, no começo da minha carreira, foi um pouco difícil, né. Porque todo mundo quer comparar, fazer a comparação, pai e filho. Ah, filho, tal, será que ele canta mesmo? No começo da carreira, foi um pouco complicado, porque sempre vão querer ligar esse nome, Azulão, Azulinho. Por ser filho de quem sou filho, mas com o passar do tempo, a gente vai acostumando com isso. E vou mostrando um pouco do meu trabalho também, nos meus discos, tudo que eu faço, minhas produções. Tem a voz um pouco, eu acho, às vezes eu fico comparando alguns discos do meu pai, que eu sempre escuto venil. E tem umas coisas que lembram a voz, né. Mas eu gosto sempre de botar algo novo na minha música. Azulão nasceu aqui, no Brejo de Itacoara, em 25 de junho de 1942. Quase no dia do santo que tanto homenageou. Já faz mais de 10 anos que ele não volta a esse local de tantas memórias. Ninguém esquece, nos braços de quem me ama, eu morro e não sinta dor. Balança, 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 meu bem, a moça que dança, balança também, gostou. Balança, 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 meu bem, a moça que dança, balança também. Cobra verde, não me muda, que eu não trouxe o curador. Nos braços de quem me ama, eu morro e não sinta dor. Tanto mundo, balança, 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 meu bem. Eita, saudade. Tudo é gordo, cara forte. Eita, rapaz. Mas, rapaz, que saudade. Essa igreja ainda é a mesma. É onde a gente festejava. Fazia festa aqui. Festa aqui. O jatirador ficava atirando aqui. Vamos lá na frente dela. Bora, bora. Eu vim aqui e me lembrei do senhor. Aí eu disse, um dia eu vou trazer pai aqui para ele me contar a história. Ele me contou. Ah, foi bom. Aqui eu estou contando tudo. Que isso aqui, isso aqui. Fiquei de frente da igreja. Eu, Júnior, do barco, do wi-fi. Foi mesmo. Foi a gente veio Leal. Mas, rapaz. Foi bom. Aí veio todo mundo. Lula. Aí eu disse, aqui é o lugar onde o pai nasceu. Lula Viegas veio também. Foi. Mas, rapaz. Vocês são danados mesmo. Aí eu disse, olha. Eu queria ver o cruzado da fé. Onde o pai fala. É isso aqui. Onde tem o cruzado da fé. Está quase de cima. É. É. Está quase de cima mesmo. Então, aí eu disse. Onde a igreja disse, olha lá tem uma festa todo ano. Todo ano, é. No mês de São Pedro, né? É. Vinte e... Vinte e oito, né? Vinte e nove. Vinte e nove, né? Vinte e nove de São Pedro. De São João. De Marcamarteiros. E as bandas. Os batalhões de Marcamarteiros. E as bandas de Pífano. E as bandas de Pífano. Os Pífano. E eles tudo festejavam aqui, sabe? E ia tirar... E tirar... Tiro de ronqueira. De... 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 Reúno. De reúna. Reúno. 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 É. Chega... Chega... Chega a fumaça cobrir, sabe? E dar cada tira assim. Fica rodando assim com... Com o Bacamata. Estibiu. É isso mesmo. É difícil. Não, esse sangue aí... É não. São Sotantipo é. São? Olha a Chave do Céu. Ah! Chaveiro do Céu. São Pedro, né? É São Pedro. Para matar a saudade. A gente come... Sabe o quê? É... Um pirão de... De... De Aruá. Pirão de Aruá. Pirão de Aruá. É bom. É... Lá em Natan, no rio do Pirapama, Taira tem sua fama, Pirão bom é da Aruá. Lá em Natan, no rio do Pirapama, Taira tem sua fama, Pirão bom é da Aruá. Me faz lembrar, da Maria Antonieta, que preparava o Aruá, na permenta malagueta. Vamos comer o Pirão de Aruá, ai como é bom o Pirão de Aruá. Você gostou do Pirão de Aruá, venha provar do Pirão de Aruá. Eita, pô. Só as emoções. Só as emoções. Agora é fácil de roubar de carro. Só as emoções. Meu bom Jesus dos aflitos, eu te suprisco por piedade, olhar e amparar. Dessa terra da liberdade. O quê? Depois de Gonzaga, o rei é azulado. Porque esse carisma, essa presença, esse jeitão dele é agradável a todo mundo. Porque eu aprendi com o papai a música dele. Papai, eu novinho, né? Papai, quem é esse cantor? Meu filho, você é um tato Gonzaga. Você tem que me reanir para fazer minicestino. Você tem que me voltar. É, 17, 17. Mas 17, 17? 17, 17. E por aí vai, né? Aí eu fui tomando gosto. Eu digo, menino, esse véio é muito bom. O que é que eu faço para conhecer esse homem? Eu tinha gravado com o Marnei. Eu não vim, não vim na flor da idade. Aí fui mostrar a música da Seu Luiz. Eu disse, Seu Luiz, eu tenho uma música para o senhor que eu gravei com o Dona Marnei. Uma música que está estourada no Brasil inteiro. E a minha é de Jacinto Silva. Eu disse, Azulão, você está muito verde para fazer música para mim. Eu digo, Seu Luiz, quando é que eu fico maduro? Aí uma pedaça foi. Uma pedaça muito grande, né? Aí já voltei, depois de 30 anos que se passou. Aí fui convidado por Onildo Almeida. Onildo Almeida disse, olha, tem um show, Azulão, para você. Agora é um show filotrópico. Eu digo, Onildo, quem está precisando de uma filotropia sou eu. Me engano, né? Ele disse, mas eu vou. Eu vou cantar a música do rei, né? Mas o doutor é doido, vai cantar a música do rei. Ele vai ficar muito empolgado com isso, viu? Ele disse, eu vou. Aí bati a pau. O fórum lotado. Gente até de um goi só. E eu, ali bem humilde, né? Bem humilde, né? Porque toda vez eu fui humilde mesmo. Aí quando me anunciaram, eu disse, ele chega a me arrepender. Aí, Azulão, chegou a sua vez. Eu digo, bora. Aí, camarão, por dentro das minhas mulheres todinhas, né? Camarão, larga a hora do adeus. Aí, camarão. O meu cabelo já começa prateando. Mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando. Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou. E põe, aí vai. Modesta parte, mas que eu não desafino. Desde o tempo de menino, Em Hexula, no sertão. Cantava solto, feito cigarra badia. É por isso que hoje em dia, Ainda sou o rei do Bahia. Não sei o que é. Camarão, tá, e nem, 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 nem. E eu, lasco, né? Aí, camarão, disse. Tá vendo, seu Luiz? Minho, minho, é bom. Aí, fui lá pro camarão, Enxugar, enxugar o suor aí. Jovem perto de mim, disse. Seu Luiz, é você que é azulão, Digo, sou, senhor. Lembra de mim, hein? Eu tô com a lembrança de você. Ô, seu Luiz, foi o que eu disse. Ô, seu Luiz, agora tô maduro. Aperado da porra, né? Hã? Trinta anos depois. Trinta anos depois, disse. Ô, Juarez, Quem é isso que ele disse que eu não me lembro mais? Não, que eu soltou uma graça pra ele. E ele não gostou, sabe? Ele guardou isso. Mas ele, 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 seu Luiz, deu uma risada, like, quã, 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 quã. O velho gostou, né? Adeus, minha rosa, Adeus, meu amor, Até para o ano, Se nós vivos for. Adeus, minha rosa, Adeus, meu amor, Até para o ano, Se nós vivos for. O café de Josué, Apanhadeira apanhou. Josué dissatisfeito, O peixe feijo ele inventou. Deu comida a todo mundo, E cachaça o tocador, O salsoneiro animou. Puxou o pole com fé, Todo mundo arrasta o pé, Porque o forró começou. E no próximo bloco, Os maiores sucessos de Azulão. Voltamos já! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.